O que nós estamos desenvolvendo hoje aqui no Velopark é um nivelamento tanto teórico quanto prático com integrantes das forças de segurança do município de Canoas, que receberam veículos diferenciados, veículos off-road. Estamos oportunizando para que esses agentes possam ter um nivelamento de informações, de conhecimento, de ambientação desta ferramenta maravilhosa que é o veículo. Assim como a arma de fogo, é tão importante que o motorista das forças de segurança conheça o potencial que ele tem nas mãos. Legenda por Sônia Ruberti